Olá, encerrou o prazo. Os municípios brasileiros tiveram até agosto deste ano para acabar com os lixões e construir aterros sanitários. É o que determina a política nacional de resíduos sólidos. A legislação manda, mas nem todos cumpriram e ainda mantém depósitos de lixo a céu aberto. O meio ambiente por inteiro que começa agora mostra como fica a situação. Haverá punição para quem descumpriu a norma? Mas, independentemente disso, será que o Brasil, a terceira nação que mais acumula lixo no mundo, vai continuar a dar um destino inadequado aos resíduos? De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, das 5.570 localidades brasileiras, menos de 3 mil concluíram as obras. Os dados do Ministério do Meio Ambiente indicam o seguinte. Os estados de Pernambuco, Rio de Janeiro e Maranhão cumpriram o prazo e já estão com os aterros sanitários em funcionamento. Nas demais localidades, ou não há previsão de quando a obra vai terminar, ou não se sabe quando o aterro entra em operação. A lei de resíduos sólidos entrou em vigor em 2010. A legislação especifica todos os tipos de lixo. Doméstico, industrial, da construção civil, eletroeletrônicos e hospitalar. Conforme determina a norma, os lixões têm que ser substituídos pelos aterros sanitários. Mas, afinal, o que são eles? O Ministério Público já fez um guia de orientação aos municípios. O governo federal está tentando obter, junto ao Ministério Público dos diversos estados, um tratamento similar, para não haver uma cobrança muito rigorosa por parte de alguns estados em detrimento de outros. Isso aí pode gerar uma judicialização que o governo não quer que haja. Os aterros sanitários são espaços preparados para receber resíduos sólidos gerados pela população. Estes locais são planejados para captar e tratar gases e líquidos que surgem no processo de decomposição. Um exemplo é o chorume, aquele líquido que causa mau cheiro. Ele é drenado e depositado em um poço para ser tratado. Com isso, protege o solo, lençóis freádicos e o ar. Lixão é simplesmente você depositar o resíduo no solo, quer seja numa encosta, em buraco, sem nenhuma proteção inferior, sem coleta de gases ou líquidos decorrentes da decomposição do lixo. Agora, aterro é uma obra de engenharia licenciada pelos órgãos ambientais e que pressupõe minimamente células que são fechadas periodicamente e o recolhimento do chorume, que é aquele líquido de mau cheiro, e dos gases. Você pode ter um aterro aliado a procedimentos de compostagem ou a geração de biogás, mas vai ser um aterro, onde não vai haver a contaminação do solo, do subsolo ou do lençol freádico. Eu diria que nos últimos anos tem evoluído, mas dentro das possibilidades de cada município, a questão do cumprimento do fim dos chamados lixões e a construção dos aterros sanitários. O que é cumprir a lei? Não é levar para o aterro. Para o aterro só tem que ir o rejeito final, aquilo que não pode ser reciclado nem feito a compostagem. Não pode ser colocado nesse aterro, porque a vida útil de um aterro é em torno de 20 anos. Se você colocar uma pilha lá no meio, colocar um pet no meio, colocar qualquer outra coisa, até o orgânico, ele vai gerar um churume, uma inundação ou infiltração no lençol freádico por quantos anos? Então só tem que ir para lá o que é rejeito final. Para isso tem que observar toda a cadeia. Aí, quando se olha isso, os municípios não estão cumprindo, talvez nenhum deles, toda a cadeia prevista na lei. Porque a lei prevê, além da elaboração do plano municipal, que ele tem que ser um plano de cooperação da população sendo toda ouvida. Depois de feito isso, tem que fazer a coleta seletiva em 100% do município. Nós sabemos que os brasileiros produzem hoje em torno de 1,40 kg por dia de lixo, no sentido geral dos resíduos sólidos. Depois de feita a coleta seletiva, ela custa três vezes mais do que o valor normal de recolhimento. E isso é uma imposição para o morador, para o cidadão, é obrigação da lei, para a prefeitura, que é a que coordena todo esse processo, para o poluidor. Depois de feita a coleta seletiva, o que é orgânico tem que ser feito com postagem 100%, não há essa possibilidade. O Brasil é um país continental. Como é que um município de 20 mil habitantes ou 10 mil habitantes ou 5 mil, que a maioria vai fazer isso? Aonde? Quanto é que custa essa usina? Então isso é uma inconsequência obrigar o município a fazer. E olha só, na capital do país, o aterro sanitário não ficou pronto. A destinação dos resíduos continua sendo o lixão da estrutural, considerado o maior da América Latina. Estamos na cidade estrutural, a 15 quilômetros da capital do país. É onde estão os resíduos recolhidos em 17 cidades que ficam no Distrito Federal. O lixo é largado ali, sem o menor cuidado, sem critério. Perigo para o solo, para os recursos hídricos. Perigo também para o ser humano. No lixão, gente que corre contra o tempo, que encontra nas sobras, no resto, a forma de sustento. Muitas vezes, o trabalho arriscado tem um preço, a vida. No início do mês, um catador de 50 anos morreu atropelado por um trator no lixão da estrutural. Segundo testemunhas, o homem orientava o condutor da máquina que operava no local. Por causa da poeira, o condutor perdeu o catador de vista e passou por cima dele. Um redemoinho e todo o lixo vira poeira por alguns segundos. Os urubus ficam à vontade no maior lixão a céu aberto em operação da América Latina. São filas e filas de caminhões para descarregar. Enquanto isso, os catadores ficam à espera. Milhares. Alguns mais experientes, outros começam a vida nesta atividade. Lázaro chegou há sete anos. Já viu de tudo no lixão. O trabalho começa cedo, às sete horas da manhã. Só para às três da tarde. A renda mensal é de cerca de R$ 1.500. A rotina do dia a dia é o que vocês veem aí, né? O povo trabalhando. Muito sofrimento, né? E muita poeira, muito sal quente, né? Mas todos precisam trabalhar, né? São 174 hectares de área que corresponde, por exemplo, a 243 campos de futebol. Por dia, são despejadas quase nove toneladas de lixo. A vida no lixão é um desafio a ser superado a cada dia. A mesma rotina há 45 anos. Esta é a dona Isaína, a veterana entre os catadores. Ela sabe bem como funciona o trabalho. De longe, sabe o que tem e o que não tem valor. Resultado de uma experiência adquirida ao longo de quatro décadas e meia na atividade. Acostumada, ela está com o dia a dia e com o sofrimento de quem precisa do lixo para sobreviver. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia com o sofrimento. E se eu não vim, parece que eu fico doente. Trabalhar. Porque o dinheiro é tão limpinho honestamente, né? Tão gostoso receber o dinheiro. Assim como a dona Isaína, quase 3 mil catadores vivem do lixão da estrutural. Gente que corre o risco de se contaminar. Samambaia, mais ou menos 30 quilômetros do lixão. É onde foi construído o aterro sanitário do Distrito Federal. O meio ambiente por inteiro foi conferir de perto o trabalho que é feito. Mas, como a gente pode ver, por enquanto, nenhuma movimentação. A Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu que o prazo para que o local começasse a funcionar fosse no início de agosto. E até agora, nada. Mas nada mesmo. Olha aí. De acordo com o SLU, Serviço de Limpeza Urbana do DF, o motivo está no atraso da licitação do aterro. O projeto foi concluído em dezembro de 2012, protocolado aqui no SLU, que deu possibilidade de que o crédito de licitação fosse lançado. A licitação foi lançada ainda em dezembro para ser realizada a partir de janeiro. A competição por esse tipo de contrato é uma competição muito grande. Houve aceitação de uma das impugnações pelo Tribunal de Contas do DF, que passou a análise e fez a suspensão da licitação em janeiro de 2013. Até que as dúvidas fossem dirimidas e houvesse autorização para a continuação, isso foi até outubro de 2013. Ainda nesse ano, o aterro deve entrar em operação. Mas a gente prefere não dar uma data precisa para que isso aconteça. No lixão da estrutural, os catadores temem não ter onde ganhar dinheiro depois que o aterro começar a funcionar. Na verdade, o aterro não poderá absorver ninguém que vai fazer esse tipo de separação de recicláveis. Senão, nós não teremos um aterro sanitário. Se isso acontecer, volta a ser um princípio de reinstalação de um lixão. O que vai acontecer, programado pelo governo, é a instalação de construção de centros de triagem. Quatro foram licitados e estão em construção pelo SLU. Outros oito pelo governo, com a participação do GDF e com o recurso do BNDES, vão compor esses 12 centros de triagem. O treinamento e capacitação faz parte do projeto. Quem está alavancando essa ação é a Semar, junto com a Sedeste, Bram, o SLU participa também, para que essas associações tenham possibilidade de continuar as atividades, mas dentro de um ambiente adequado, que seria o centro de triagem. E daqui a pouco, a conversa é com o promotor de justiça Roberto Carlos Batista e com Gustavo Souto Maior. Ele que é pesquisador e especialista em educação ambiental da Universidade de Brasília. Eu volto em instantes. E o meio ambiente por inteiro está de volta. Nesta semana, o tema é aterro sanitário. Em agosto, encerrou o prazo para os municípios construírem os aterros, mas boa parte não cumpriu a lei. E agora, como é que fica a situação? O bate-papo sobre esse assunto é com o promotor de defesa do meio ambiente do Ministério Público do Distrito Federal, Roberto Carlos Batista. E também com Gustavo Souto Maior. Ele que é pesquisador e especialista em educação ambiental da Universidade de Brasília. Aos dois, muito obrigada pela participação. Agradecemos. Primeira pergunta. A gente viu no início do programa a questão do aterro na capital do país. Não foi construído. O depósito continua sendo o lixão da estrutural. Pergunta para os dois. Qual é o perigo hoje para a população, para o meio ambiente, esse lixão a céu aberto? Em relação à atitude do governo que não fechou, a responsabilização administrativa civil e penal. Em relação aos aspectos ambientais e sanitários, uma série de repercussões, não só no local, mas também nas vizinhanças, como por exemplo o Parque Nacional, que recebe um impacto enorme de toda a natureza. No aspecto local, nós sabemos que a coisa de dois anos estourou uma escola pública lá na estrutural, decorrente do gás metâneo, que não é drenado e tampouco é tratado. Hoje se instalou ali uma espécie de tocha que queima 24 horas e que não se sabe que perigo maior oferece para a população, porque nunca foi feito um mapeamento da quantidade de gás que decorde a decomposição. Esse é um grande problema, um problema de ordem ambiental e de ordem sanitária também para a população. O lixão estrutural, além das considerações que o Dr. Roberto Carlos muito apropriadamente fez, ele tem um problema mais grave ainda que a sua localização. Ele é colado numa unidade de conservação de proteção integral, no Parque Nacional de Brasília, de onde vem a água que abastece mais de 600 mil pessoas no Distrito Federal. Então imaginem só a incoerência, o absurdo. Um lixão que recebe cerca de 2.700 toneladas de lixo por dia, de lixo doméstico, industrial e comercial, mais cerca de 5 mil toneladas de lixo de resíduos da construção civil colado num parque, numa unidade de conservação, de onde vem a água que abastece boa parte da população aqui do Distrito Federal. Obviamente isso é um absurdo. E isso traz uma série de problemas não só para aquela população que mora lá, mas também afeta a população de todo o Distrito Federal, porque a água que abastece a população começa a ser afetada por causa da localização do lixão. Agora essa questão do lixão já foi até, já chegou à justiça, né? Sim. Antes de tocar nesse assunto, eu diria, existe hoje um problema muito grande instalado dentro do Parque Nacional, que é o descontrole ambiental, tendo em vista que uma série de animais domésticos que frequentavam o lixão migraram para o Parque Nacional. Cães que se tornaram cães vorazes, se reproduziram, estão atacando os animais silvestres. Em relação a medidas judiciais, o Ministério Público há muito já vem tratando desse assunto. Em 1996 foi proposta uma ação judicial para retirar as pessoas de lá porque estavam em cima de um local contaminado e a legislação não permite instalação humana em cima de local contaminado e para fechar o lixão na estrutural e construir um aterro sanitário conforme as normas prevalentes. A decisão veio em 2005 e em 2007 o Tribunal confirmou essa decisão determinando que o Distrito Federal feche o lixão, aí no caso o SLU era real junto com o Distrito Federal da Nação, fechassem o lixão e recuperassem a área e não deu o pedido de retirar as pessoas de lá. Resultado, hoje nós temos uma série de problemas de segurança que já foram abordados aqui. Para completar, tem o gasoduto da Petrobras que passa ao lado, significa dizer, se houver um incêndio vai ser uma das maiores catástrofes já experimentadas pelo país porque o setor de inflamados fica ao lado. E, no entanto, até hoje nem o SLU, nem o Distrito Federal, réus nessa ação, que já está sendo executada na Vale do Meio Ambiente, cumpriram com a decisão. Veja que tudo isso veio antes da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. A alternativa na lei é uma medida para tentar resolver a situação? É o município procurar o Ministério Público, assinar um termo de ajustamento de conduta? O Ministério Público já foi procurado pelo governo do Distrito Federal? Não. O que nós fizemos foi abrir mais investigações. Na realidade, pela omissão do Distrito Federal nos seus agentes responsáveis, seria a Secretaria de Meio Ambiente, o próprio Serviço de Limpeza Urbana e alguma Secretaria de Governo estão tratando disso. A lei é de 2010, pelo menos quatro anos. É pouco tempo para desativar um lixão a céu aberto, até porque ele está ali há muitos anos, ou não? Olha, a verdade é que é muito fácil colocar exigências no papel. Nós sabemos a realidade dos nossos municípios. A realidade da maior parte dos nossos municípios, são mais de cinco mil municípios que nós temos no Brasil, é uma realidade de falta de expertise técnica, ou seja, não tem gente que domine tecnicamente. Falta de dinheiro e falta de vontade também política disso aí. Fazer aterro, tratar de lixo, nem sempre isso dá volta. É mais fácil construir estádio, é mais fácil asfaltar rua, é mais fácil, enfim, fazer obras mais visíveis. Então, naquela época já se previa que os municípios não iriam cumprir. Se Brasília, que é a capital da República, que não tem, tem técnico, tem dinheiro, não conseguiu cumprir, você imagina municípios aqui, é pau-perde, é só os municípios aqui do entorno. E já estão, a representação dos municípios já, mas está tentando já estender esse prazo por mais oito anos. Ou seja, ao invés de quatro anos, seriam doze anos. E quem garante que isso aí vai ser cumprido nos próximos oito anos? Tratar do lixo é um problema muito sério. Nós geramos, em média, cada cidadão, cerca de um quilo de lixo por dia, dependendo do nosso poder econômico. Ou seja, quem tem mais poder econômico gera mais, quem tem menos gera menos. Mas, em média, um quilo de lixo por dia. Ora, esse lixo tem que ir para algum lugar, tem que ser tratado, tem que ser disposto adequadamente a algum lugar. Não pode simplesmente a gente jogar o lixo em qualquer situação. E isso é responsabilidade do nosso governo, do nosso poder público. Nós temos que agir para resolver isso aí. Agora, não basta apenas pôr no papel e dizer em quatro anos vai estar tudo resolvido como num passo de mágica, sem que esses municípios tenham realmente orientação técnica, que tenham realmente recursos e que esses, os prefeitos, os gestores, tenham realmente vontade de fazer isso aí. Olha, eu não tenho como se ampliar um prazo que já se esgotou. Ele é ampliado se ele estivesse transcorrendo ainda. E se houvesse uma medida legislativa que autorizasse essa prolongação. Uma vez que ele se esgotou, não tem mais, o tempo já passou. Comparação, Brasil com outros países? Estamos atrasados nessa questão de destinar o lixo corretamente? Nós estamos atrasados nessa questão do saneamento em geral. E o lixo é uma parte do tratamento de resíduos sólidos, que é o nome tecnicamente adequado para o lixo. Nós estamos muito atrasados. Não há praticamente nenhum Estado brasileiro que tenha resolvido isso adequadamente. Talvez Santa Catarina, alguns Estados do Sul tenham uma situação melhor do ponto de vista de tratamento do lixo. Mas ainda não chegou ao ideal. Mas ainda não chegou ao ideal. Ou seja, nós estamos muito atrasados nessa questão ambiental como um todo. A questão ambiental é vista como algo supérfluo, como uma perfumaria, como um... Enfim, haja vista, a gente só vê o orçamento, o que é destinado de recursos num plano federal, num plano local também, para a área de meio ambiente. Mas nós precisamos nos conscientizar que essa questão ambiental é uma questão vital para o nosso presente e para o nosso futuro. Nós estamos vendo já o Brasil sendo afetado tremendamente, porque questões climáticas, por a questão do aquecimento global. Nós estamos vivendo prejuízo na nossa agricultura. E por descaso nosso, por descaso, por nós não estarmos nos preparando para enfrentar esses problemas. Por estarmos tratando a questão ambiental como uma questão periférica. E não é uma questão periférica, é uma questão econômica. A questão ambiental é uma questão econômica. Quando nós temos descaso com a questão ambiental, nós vamos ter prejuízo econômico em breve. Isso não tenha dúvida. E lixo traz toda a série de problemas. Nós aqui, o promotor e eu, já citamos uma série de questões. O lixão da estrutural traz problemas para o abastecimento d'água do Distrito Federal. Traz problemas para a saúde das pessoas que vivem não só no lixão, como na região ali. Se tem a questão da escola. Traz problemas para a fauna e para a flora, para a biodiversidade do Parque Nacional de Brasília. E o Parque Nacional de Brasília tem um valor incomensurável para a sociedade do Distrito Federal. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, tem aterro. Lá, universitários utilizam o local, inclusive, para pesquisas. Por que o curso de Biomedicina é interessado em áreas de resíduos? Eu trabalho dentro desse curso a disciplina de saneamento e saúde ambiental. Daí, como faz parte disso, nós procuramos trabalhar o assunto sobre o nosso aterro sanitário. Então, nós fomos em loco, levamos esses alunos para fazer uma visitação em loco, avaliar o fator gestacional, administrativo, de como funciona a questão ambiental, gestão ambiental. Nós fizemos uma observação bem pertinente para a comunidade. Nós temos um aterro que já estamos numa segunda demanda de deposição de resíduos. E a primeira demanda da deposição dos resíduos, eles deveriam cessar em 2015. E isso já se encerrou. Então, nós temos uma população, chegando a essa conclusão, nós temos uma população que precisa ter uma educação ambiental. O aterro sanitário já está recebendo uma demanda muito grande de resíduos. A população pode não estar segregando direito aquilo que poderia ser direcionado para a coleta seletiva. É uma população que está consumindo muito. Daí surgiu a nossa ideia de trabalharmos o aterro sanitário em forma de uma maquete, que os alunos desenvolveram, fizeram, de acordo com a estrutura do nosso aterro sanitário. A partir dessa maquete, nós faremos o quê? A maquete, ela vai ser importante para que esses alunos pudessem levar às escolas públicas. E essas escolas públicas, em parceria com os nossos acadêmicos, com as orientações, dos professores, pudessem trabalhar a questão da educação ambiental, mostrando para esses alunos a necessidade de segregarmos corretamente o resíduo, de fazermos uma boa segregação e assim atuando dentro da educação ambiental. Vamos falar um pouquinho da tecnologia. A tecnologia é essa questão da destinação do lixo. O que tem hoje que o Brasil poderia utilizar de alternativo, de tecnológico, de mais avançado? Bom, é aqui no Brasil que a gente não precisa ficar inventando a roda. Nós temos já uma série de tecnologias que são absolutamente adaptadas à nossa realidade, ou seja, a construção de um aterro sanitário. Nós vemos de vez em quando na imprensa, algum órgão ou outro falando de importação de tecnologias europeias absolutamente defasadas, por exemplo, com a questão da incineração, que é algo muito prejudicial ao meio ambiente. Nós não queremos incineradores no Brasil, mas construímos um aterro sanitário. Tem que se ter muito cuidado, realmente, porque em Santa Catarina, muitos aterros transformaram-se em lixões, porque não tiveram a adequada manutenção. Porque não se pode ir para o aterro, eu repito, esses materiais que podem retornar para a indústria da reciclagem. E quem fará esse trabalho são os catadores, mas em condições dignas, não nas condições que eles trabalham hoje. Doutor Roberto Carlos, doutor Gustavo, muito obrigada pela participação, pelas informações. Obrigado. Eu que agradeço. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da TV Justiça. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br Você pode também sugerir um tema para a reportagem. Escreva para o e-mail meioambienteporinteirotudojunto.stf.jus.br Obrigada pela audiência e na semana que vem a gente tem um novo encontro marcado e eu te espero. Tchau, tchau. Tchau, tchau.